Você é um negão Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu Me ganha na mãe e babau Leva meu coração É, você é um ébano lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom